Hoje eu vou fazer um provador lá na Shoulder e você vai acompanhar tudo isso comigo. E no provador de hoje vai ter uma convidada muito especial e eu tenho certeza que você vai gostar. Vou te mostrar a coleção Outono e Inverno da Shoulder. Olha só quanta coisa bonita que tem aí. Vamos comigo? Eu vou provar as peças que eu gostar mais, as peças que eu achar que vale a pena você investir. Vamos lá? Vamos começar um provador muito especial. Essa aqui é minha mãe. Nós vamos fazer aqui um conteúdo mãe filha ou looks iguais, de tamanhos diferentes. Vamos ver o que nós vamos achar aqui na Shoulder. Hoje nós estamos usando um macacão, risca de giz igual, né mãe? Isso. Alfaiataria, um paletó também, em inglês é igual, eu e minha mãe. E uma modelagem que favoreceu tanto a mim quanto a minha mãe. Nós temos aqui idade diferente, biotipos diferentes, mas eu quero saber se você gostou. Boa noite. Tchau. 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 E é um macacão que tem a modelagem reta. Então, ele dá uma equilibrada aqui no quadril, na silhueta e favorece tanto a mim quanto a minha mãe. Vamos para o próximo look. Mais um look aqui igualzinho, mãe e filha, né? Tamanhos diferentes, looks iguais. Esse vestido aqui, ele é viscose com elastano, ele é bem fechadinho e estruturado aqui nos ombros, apesar de não ter ombreira. Então, ele desce reto, pode usar com cinto, pode usar solto, como você quiser. E a mãe aqui está usando com um casaquinho do mesmo tecido, ele arredondadinho atrás. Então, ele desce arredondado, não é um casaco para fechar, é só uma sobreposição mesmo. Gostou, mãe? Gostei. Vamos sair igual? E ela vai me dar de presente. R$ 3,99, ela merece ou não merece? Agora, uma proposta totalmente alfaiataria. Minha mãe não é muito de usar alfaiataria, né mãe? Não. A minha mãe é mais do jeans, da camiseta, do vestido, mas assim, hoje eu quis que ela colocasse, ou seja, é o segundo blazer que ela prova, para ver realmente se ela vai se adaptar, mas já vi que não é o teu estilo, né? Mas é uma proposta bem bacana. Eu estou usando a mesma calça que a minha mãe, só que eu estou com um colete que faz conjunto com a calça. É vendido separadamente, mas é o conjunto porque é o mesmo tecido, o mesmo corte e tudo mais. E a minha mãe está com a mesma calça e um blazer preto diferente, o tecido é diferente. Então, você vai perceber que a calça, ela vai mais para um chumbo e o blazer vai bem para o preto mais fechado, com a camiseta listrada, de novo, né? Falando das listras, que as listras são estampas clássicas, nunca saem de moda e fica super bonito com o blazer. Mais um look aí, mãe e filha, né? A gente está aqui fazendo várias composições iguais, talvez algumas não tanto, mas agora a gente está aqui com o macacão mais amplo. Ele é bem esportivo, com elástico, então tem um estilo realmente bem casual. A mãe também ficou bem bonita com eles, não acharam? Mãe, você gostou desse? Gostei. Qual que você gostou mais? Do verde. Do verde. É, por enquanto o verde está ganhando, mas a gente ainda tem mais looks para provar. Agora eu estou aqui com a minha mãe e cores que você gosta, né mãe? Amo essas cores. É, uma calça terracota, uma camisa num bege assim um pouquinho mais amarronzado, então são cores neutras que você pode compor aí com qualquer peça que você tem no seu guarda-roupa. A camisa, ela tem o ombro deslocado, então a manga fica um pouco mais solta. Calça com elástico dá uma pegada um pouquinho mais casual, mais despojada, mas ao mesmo tempo elegante. Você pode usar com salto, com tênis, como você quiser. Mãe, como é que você usaria essa calça? Com tênis? Com tênis. Com tênis. E o que mais? Jaqueta jeans? Jaqueta jeans. Minha mãe adora jaqueta jeans, ela usa tudo com jaqueta jeans. Então? Até vestido com jaqueta jeans. Até vestido com jaqueta jeans. E o tênis, né? Principalmente o tênis. Sim, porque a minha mãe tem um espírito chofe, hein? E o tênis. 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 Agora uma proposta que a minha mãe adora Que é a calça jeans com uma blusa Manga morcego Eu tô diferente, tô aqui com uma blusa Muscle T, que é essa blusa sem manga Mas com uma ombreirinha aqui Então ela fica levantadinha aqui Então favorece também o braço gordinho Porque dá uma disfarçada Decote mais fechadinho Mas estamos aqui de jeans e preto Uma composição que a minha mãe adora Uma wide leg também Que dá mais conforto e equilibra o quadril E a blusa que ela tanto ama Quando você for tirar foto Você bota o ombro pra trás Bota o pé um pouquinho pra frente Um pé Solta 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 Agora valendo, né? Maravilhosas Tchana Isso aí É menos, tá? Mãe, não é pra sensualizar Fechamos então esse vídeo Eu quero que você comente aí pra mim Qual look você gostou mais Se você gostou mais da minha mãe Ou mais de mim Comenta aí Eu vou deixar os valores das peças Na descrição do vídeo E eu também quero saber Se tem shoulder aí na sua cidade E não esquece de se inscrever no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Tá bom? Beijo Tchau, tchau 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 Tchau